Estamos de volta para mais um encontro, cujo objetivo é dar continuidade ao treinamento do Teorema de Fermat na resolução de problemas. A proposta é calcular o resto da divisão de 2 elevado a 257 por 7. Mas antes de começar a resolver esse problema, quando eu olho para um problema como esse, a primeira coisa que me ocorre, que eu tenho certeza, é do que eu não devo fazer. Então, para você que está assistindo, eu quero que fique claro o que a gente não deve fazer. A gente não deve calcular essa potência para depois fazer a divisão por 7. Isso é o que eu não devo fazer. Bom, nós vamos resolver esse problema utilizando o pequeno Teorema de Fermat. Mas perceba que calcular esse resto que está sendo proposto aqui é o mesmo que calcular a classe de equivalência desse número módulo 7. Então, para a gente não esquecer que no fundo, no fundo, o nosso objetivo é calcular a classe de equivalência de 2 elevado a 257, módulo 7, eu vou escrever aqui. Então, o que a gente quer é descobrir qual é a classe de equivalência do 2 elevado a 257, módulo 7. Sendo que este n é um número que vale no mínimo 0 e no máximo 6, porque ele, na verdade, tem que corresponder a um dos possíveis restos na divisão por 7. Bom, para aplicar o Teorema de Fermat, eu vou recorrer a uma divisão. Eu vou pegar o 257 e vou dividir por 6. Já já eu explico por que é que eu estou dividindo por 6 e não por 7, já que o problema envolve divisão por 7. Quando eu divido 257 por 6, aqui eu vou ter 4 vezes 6, 24, aqui deixa o resto 1, desce o 7, 2 vezes 6, 12 e ficamos com o resto 5. O que essa conta está dizendo para a gente é que 257 é igual a 6 vezes 42 mais 5. Então, eu vou fazer uma modificação aqui no nosso problema. Voltando aqui para a parte principal do nosso problema. Eu vou escrever esse 257 como 6 vezes 42 mais 5. Utilizando as propriedades que envolvem as potências, eu posso reescrever esse número assim, 2 à sexta, elevado a 42, vezes 2 elevado a 5, módulo 7. E agora vem a explicação do porquê que a gente fez a divisão por 6. Porque eu percebi, quando eu comecei a resolver o problema, que o meu módulo era um número primo, era o 7. Então, eu forcei a divisão por 6 para que aqui, em cima do 2, aparecesse o P menos 1. Então, agora eu consigo aplicar o teorema de Fermat, porque aqui eu tenho 2 elevado a P menos 1, módulo P. E a gente sabe que isso é congruente a 1. Então, dessa forma, eu ficarei com 1 elevado a 42 vezes 2 elevado a 5, módulo 7. E 1 elevado a 42 é o próprio 1. Portanto, o N que eu estou procurando é congruente a 2 à 5, que é 32, módulo 7, que é um problema bem mais fácil de resolver do que o problema original. Então, esse, como é que eu vou fazer? Basta dividir o 32 por 7 e observar qual é o resto. Então, aqui eu tenho 4 vezes 7, 28, e o resto vai dar 4. Portanto, N, a classe de equivalência daquele número original, é 4, módulo 7. O que quer dizer que o resto procurado por nós é o 4. O segundo problema do nosso encontro é similar ao primeiro, só que um pouco maior. Então, nós vamos usar rigorosamente a mesma técnica. Perceba que lá no primeiro problema, nós buscávamos o resultado de uma divisão por 7. E o fato desse divisor ser 7, ou seja, um número primo, permitia que eu usasse o pequeno teorema de Fermat. De forma similar, isso acontece aqui, porque eu tenho agora uma divisão por 13. E o fato desse número ser um primo vai permitir que eu aplique o teorema de Fermat aqui com extrema facilidade. Então, da mesma forma que nós fizemos no outro problema, o que nós queremos calcular, encontrar o resto dessa divisão, equivale a encontrar a classe de equivalência de 3 elevado a 23.456, módulo 13. Lembrando que esse n pode valer no mínimo 0 e no máximo 12, porque esses são os possíveis restos de uma divisão por 13. Como é que a gente fez lá no primeiro problema? Nós pegamos o expoente 23.456 e dividimos, não, aqui nós vamos dividir não por 13, e sim por 12. Então, aqui eu vou ter 1, o resto será 11, desce o 4, aí eu vou ter 9, isso vai dar 108, fazendo a subtração isso vai dar 6, desce o 5, 65, aqui eu tenho 5, que vai me dar 60, sobra um 5, desce o 6, aqui eu tenho 4, 48 e o resto vai ficar 8. Isso quer dizer que 23.456 corresponde a 12 vezes 1.954 mais 8. Então, eu vou reescrever o meu problema usando esse resultado. Então, teremos agora n congruente a 3 elevado a 12 vezes 1.954 mais 8, isso tudo, módulo 13. E aí, utilizando as propriedades de potência, a gente pode reescrever isso da seguinte forma, 3 elevado a 12 elevado a 1.954 vezes 3 elevado a 8, módulo 13. E aí, perceba que, de novo, eu tenho um número, um primo P, e esse número está elevado a P menos 1. Pelo teorema de Fermat, isso aqui é congruente a 1, módulo 13, o que vai simplificar bastante o meu problema. Portanto, aquele problema muito complicado que eu enunciei lá em cima se transformou num problema mais simples, que é encontrar o resto da divisão de 3 à oitava por 13. Nós conseguimos transformar o nosso problema, que aparentemente seria muito trabalhoso, num problema mais simples. Então, eu agora preciso descobrir qual é o resto da divisão de 3 à oitava por 13. No problema anterior, isso aconteceu também. Nós ficamos com 2 à quinta. E aí, nós fizemos a conta, 2 à quinta é 32, e eu acabei dividindo o 32 por 7 para encontrar o resto. Só que aqui, calcular o 3 à oitava dá um pouco mais de trabalho do que calcular o 2 à quinta, que a gente faz facilmente de cabeça. Então, em vez de calcular o 3 à oitava, eu vou pegar essa potência do 3 e vou desmembrar de maneira conveniente. Eu vou escrever o 3 à oitava, utilizando as propriedades de potência, da seguinte forma. 3 ao cubo, vezes 3 ao cubo, vezes 3 ao quadrado. Por que é que eu decidi quebrar o meu número desse jeito? Porque 3 ao cubo é 27, e 27 deixa resto 1 na divisão por 13. Portanto, eu posso trocar esse 27 por 1, e esse outro 27 também por 1. E o 3 ao quadrado é o 9. Portanto, a classe de equivalência que nós estávamos procurando é o 9. Isso quer dizer que aquele número original, ao ser dividido por 13, deixa resto 9. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!